Olá, eu é o Jair Bolsonaro, acabei de receber um telefonema do Pedro Queiroz de Camutanga, Pernambuco. Obrigado pela ligação, foi uma satisfação ter conversado contigo. E você pediu para eu falar alguma coisa sobre esquerda e direita. Especial porque aí na tua cidade, né, existe muita gente de esquerda, o que pra mim é normal. Afinal de contas, são dezenas e dezenas de anos que a esquerda fica botando na cabeça do povo, né, que eles podem atingir a perfeição hipotética, desde que acreditem neles. No meu entender, acreditem em suas mentiras. Olha, o PT no passado lutava política. Olha como é que está o Brasil hoje em dia. O PT falava que era um partido que não roubava nem deixava roubar. Olha a situação da Petrobras e outros estatais. Mas vamos lá. Esquerda e direita. Se você não quer ser direita, tudo bem. Mas, pelo menos, fique sabendo o que a esquerda defende. Que é exatamente o contrário das minhas posições. Moralidade penal de 16 anos. Eu sou favorável a reduzir. A esquerda, o PT, trabalhou contra, juntamente com o PCdoB e com o PSOL. Você acha que o moleque com 16, 17 anos de idade, que estupra, sequestra e mata, não sabe o que está fazendo, ele é excluído da sociedade? Ou ele é uma vítima da sociedade? Então, continue acreditando no PT. Continue sendo de esquerda. A questão de meritocracia. Olha, se você quer ser alguém da vida, você tem que estudar. Não é ficar acreditando em políticas de cota por parte do governo. Falo muito em cota para afrodescendentes. Eu dou exemplo claro. Imagine em São Paulo. Dois posteiros, dois trabalhadores humildes. Um cearense, ou pernambucano, branco, e outro afrodescendente. Ambos têm filhos na mesma idade. O filho do afrodescendente, tira nota 6 num concurso público, e aprovado e vai embora. O filho do cearense, ou do oletino, tira 9, e não é aprovado. Ele não assume, então, esse serviço. Você acha isso justo? Não é uma maneira de jogar afrodescendentes contra nordestinos? No meu entender, não tem que haver cota para ninguém, eu repito. Estudou, progrediu. Não estudou, não interessa a cor da pele. Fica para trás. A questão da propriedade privada. O PT detesta a propriedade privada. Sabe por quê? Eles nunca tiveram. Eles nunca trabalharam. Você não conhece nenhum petista que não tenha vindo. Ou do movimento sindical, ou da ociosidade. Da mentira. E assim sendo, eles têm ódio da propriedade privada. E quando assumem o poder absoluto, a primeira coisa que fazem é confiscar os bens de todo mundo. Eles tinham o PT. Isso é feito esquerda. A questão do agronegócio. O PT detesta o agronegócio. Pega o negócio lá em curva, não. Lá o povo pega o seu instrumento agrícola e vai para o campo trabalhar. Lá não tem nada para ser produzido de forma comercial, para ser exportado. É o povo escravizado. Este é o PT. Ele detesta o agronegócio. Ainda mais que o agronegócio, cada vez mais, por influência e estima do próprio PT, vem sofrendo com a indústria das demarcações e terras indígenas. Aí mesmo em Pernambuco. Isso tem muita área aí em conflito. Ou seja, famílias que por décadas, até mais de 100 anos, eram donos das terras. Mas, de repente, o PT resolveu demarcar elas como terra indígena. Levando, então, a briga ao campo. Tornando o índio inimigo do branco e o branco inimigo do índio. Você acha que eles são certos? Continue com o PT. Continue de esquerda. NSP. Você acha que esse pessoal está atrás de terra para trabalhar? Ou são bandos de marginais e vagabundos que, inclusive, vivem as custas do governo para levar terror ao campo? Porque eles não trabalham. Eles fazem apenas aquele serviço de invadir propriedades produtivas. Você acha que eles são certos? Continue de ser de esquerda. Não tem problema nenhum. A questão de ideologia de gênero. Você acha que um pai, que quando aquela criança nasce e grita, oba, é homem? Oba, é mulher? Ele quer que essa criança só defina seu sexo depois, quando tiver 11, 12, 13 anos de idade, que seja ensinado ele na escola, que ele não tem sexo, através dito chamado ideologia de gênero, que é o nome mais bonito que o kit gay, você quer que teu filho, teu sobrinho, seu irmão, sofra esse tipo de influência na escola? Falar para o garoto, né? Ou melhor, aquele que tem um piu-piu, que você não é homem, ou para a menina, que não tem piu-piu, falar você não é mulher, você vai decidir seu sexo no futuro? Ora, meu Deus do céu, não vamos nem falar aqui em religiosidade, que nem mesmo os ateus desejam isso para os seus filhos. Vai ser homem? Vai ser homem. Vai ser mulher? Vai ser mulher. Se lá na frente, quando ele tiver seus 17, 18, 19 anos, caso queira ser homossexual, isso aí é questão que não cabe a nenhum de nós decidir. Cabe à família e cabe ao próprio interessado levar a sua vida. E quero mais que ele seja feliz. Agora, não posso admitir que uma criança seja homossexual e cabe ao próprio interessado levar a sua vida. E quero mais que ele seja feliz. Agora, não posso admitir que uma criança seja homossexual lá na frente por influência da escola. E você, pai? O que é mais importante para você? Um cartão de Bolsa Família ou a dignidade do teu filho? Se é o cartão de Bolsa Família, continue com o PT, continue com a esquerda. A questão dos direitos humanos, essa esquerda aqui, para isso, só defende bandidos. Nem preciso me alongar sobre isso. E para terminar, para não falar muito, a questão do desarmamento. Você que está no interior de Pernambuco, você gostaria de ter uma arma legal dentro da tua casa para defender a tua família e a dignidade dela? Porque hoje, quando um vagabundo entra na tua casa, ele não quer apenas roubar você, te assaltar, levar teus bens materiais embora. Ele quer esculachar tua família, ele quer estuprar tua esposa, estuprar tua irmã, tua mãe. E você, sem uma arma dentro de casa, você quer ter uma arma? Se depender de mim, você vai ter. Se depender da esquerda, nunca você a terá. Você sabe por que o PT é a favor da política do desarmamento? Porque o povo desarmado é um povo facilmente dominado. E o PT quer dominar você. E eu não posso admitir. Por isso, eu, Jair Bolsonaro, muitas vezes sou atacado na mídia com os mais diferentes adjetivos. Exatamente porque eu entendo que eles estão no caminho certo. E porque você deve ter todo o direito de controlar e decidir a tua vida. Com a arma dentro de casa, com a educação do teu filho nas escolas e por aí afora. Meu abraço a todos vocês e dizer, se Deus quiser, estarei em Pernambuco o mês que vem para ter mais um contato muito amigável com esse querido povo nordestino. Pedro Queiroz, de Camutanga. Um abraço, felicidades e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.